Olá, o Ministério da Agricultura alterou o calendário de vacinação contra a febre afitosa nos municípios da região nordeste do país que estão em situação de emergência devido à seca. Vamos voltar a conversar com a repórter Mara Kenup, que tem as informações ao vivo do Ministério da Agricultura. Mara? Malu, eu estou aqui com o coordenador do programa de febre afitosa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Plínio Lopes, que vai nos explicar o que é a flexibilização no calendário da vacinação de febre afitosa. Essa flexibilização não é para todo o Estado, para todo o país. Perfeitamente. Essa flexibilização está ocorrendo em função da seca que está acontecendo na região nordeste, que acomete com maior gravidade parte daqueles Estados, a maioria daqueles Estados, e que avaliando essa condição, os prejuízos já causados pela seca e as condições epidemiológicas da região, para que evitemos maiores prejuízos, principalmente com o manejo dos animais para vacinação, é que nós estamos flexibilizando o calendário de vacinação para os Estados decidirem, os serviços veterinários oficiais desses Estados decidirem qual que é a melhor medida a ser adotada do seu Estado. Bom, em primeiro lugar, quais são os Estados? E qual é o Estado mais crítico lá no Nordeste? Bom, nós temos, dos nove Estados que compõem a região Nordeste, apenas o Estado do Maranhão e do Sergipe, demonstram serem menos afetados, ou têm uma menor amplitude à ocorrência da seca. Então, esses Estados, inclusive, eles podem optar por conduzir a sua vacinação normal, e se houver necessidade em algum momento, eles podem também pedir a prorrogação dentro dos limites estabelecidos para as áreas que estejam ocorrendo, que sejam afetados pela seca. Então, os demais Estados, os sete outros Estados, estão sendo afetados com maior gravidade por esse fenômeno. Agora, o Ministério emitiu uma nota técnica contendo vários procedimentos para que os Estados sigam esses procedimentos. De maneira resumida, o senhor pode dizer que tipos de procedimentos foram esses, além da prorrogação dessa vacinação? Bom, nós temos a opção da prorrogação por até 30 dias que o Estado pode avaliar, isso mediante análise contínua no transcorrer da vacinação, ele iniciaria a vacinação normal, agora dia 1º de novembro, desculpe, e se houver necessidade, ele prorrogaria até o limite de 30 dias. Essa é uma opção para a região afetada pela seca. A outra opção seria ele suspender a vacinação e, isso temporariamente, não temos ainda definido qual que seria a data adequada para fazer essa vacinação, mas teria que, até o final da primeira quinzena de janeiro, ele submeter ao Departamento de Saúde Animal uma nova análise da situação para nós decidirmos o que fazer em relação à vacinação nessas áreas. Bom, entre essas áreas onde ocorrer a prorrogação ou suspensão da vacinação e áreas onde a vacinação ocorrer regularmente, bem como se for destinado à aglomeração de animais ou a outros estados da federação, unidades da federação, os bovinos e bubalinos que precisarem ser movimentados precisarão ser vacinados previamente. Salvo, né, algumas excepcionalidades analisadas pelo serviço oficial e devidamente acompanhado, esses bovinos poderão ser vacinados também no destino após a devida aclimatação. Agora, quando a gente fala de área de seca na região nordeste, dificuldade de vacinação, a gente está falando no número de quanto rebanho, qual é o número desse rebanho lá? Nós não temos ainda definido o rebanho dessa área. Nós temos a previsão de vacinação em todos os estados, os nove estados da região, de 16 milhões de animais para vacinar nessa segunda fase. Como ficou estabelecido que os estados deverão delimitar essas áreas e informar imediatamente ao Departamento de Saúde Animal, somente após essa delimitação é que nós conseguiremos levantar o rebanho dos municípios acometidos pela seca, estabelecendo previsões futuras para a vacinação desses animais. Bom, a previsão de vacinação nessa segunda etapa era de 150 milhões de cabeças de gado. Agora, com esse quadro apresentado lá no Nordeste, esse número pode ser modificado? Com certeza, com certeza, principalmente se houver o adiamento de vacinação em algum estado, se algum estado optar por esse adiamento. E sabemos também da perda de animais que está ocorrendo na região, que com certeza vai impactar nesse número. Agora, os dados finais, como eu falei, nós só podemos ter alguma previsão para a região acometida pela seca após a delimitação da área e o resultado mais preciso após a devida vacinação e atualização do cadastro dos produtores. Agora, essa flexibilização no calendário, ela não coloca em risco a ocorrência da doença? Bom, vale salientar que nós, para tomarmos essa decisão, nós analisamos diversos fatores, os fatores epidemiológicos, última ocorrência, que já faz mais de 10 anos que aconteceu na região e mais de 8 anos em regiões próximas. A última ocorrência no país, que já faz mais de 6 anos e aconteceu numa fronteira bem distante da região que estamos tomando a decisão. Analisamos os índices vacinais desses rebanhos nas últimas etapas, que são os índices dentro do satisfatório do esperado. Além do mais, nós estamos fazendo, procedendo com o inquérito soro epidemiológico, com vigilância em propriedades regulares a cada 15 dias, que também foram considerados resultados do estudo soro epidemiológico que nós estamos fazendo, resultados preliminares. Então, são todos elementos e outros elementos mais para tomarmos essa decisão com segurança técnica. Além do mais, existe amparo legal para o Ministério também estar fazendo isso. E vale também destacar que essa medida e essas adequações no calendário de vacinação não comprometerá o processo normal de avaliação da área para um possível reconhecimento como zona livre de febre afetosa com vacinação o próximo ano. Coordenador de programa de febre afetosa do Ministério da Agricultura, Plínio Lopes, obrigado pelas suas informações. Malu, é com você. Obrigada, Mara. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.